Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Essas trocas de experiência são bastante válidas, não só pelo que nós trazemos, mas pelo que nós levamos daqui também. Então, como já o Djalma falou, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência de NASF em Balneário Psarras. Eu sou talita, fisioterapeuta. No momento, eu estou como coordenadora do NASF e da Academia de Saúde do município. Balneário Psarras, então, é um município litorâneo, litoral norte. Pela estimativa do IBGE de 2016, nós temos 21.253 habitantes, 7 quilômetros de praia e também área rural. Temos hoje, em relação à atenção básica no município, 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Então, nós temos oito equipes de estratégia de saúde da família em seis unidades de saúde e uma das equipes tem uma extensão rural. Uma equipe NASF, modalidade federal tipo 1 e um polo da Academia da Saúde, modalidade similar. Como a proposta hoje é falar um pouquinho sobre a nossa experiência de NASF, eu não vou me ater muito em revisão de portarias, da parte legal, porque isso nós temos outros meios para conhecer. Então, eu vou tentar usar um pouquinho do tempo para falar mesmo sobre o nosso processo de trabalho, a nossa história e o que vem acontecendo no município. O NASF foi implantado em Balneário Psarras no ano de 2010. Inicialmente era modalidade 2 e passou a modalidade 1 no ano de 2013. Lá em 2010, quando o NASF foi implantado, nós dormimos, serviço especializado e acordamos NASF, como a maioria dos municípios. Por quê? Porque os profissionais do serviço especializado, eles foram aproveitados para o serviço de NASF. No momento, nós não sabíamos o que era NASF, quem era, o que é apoio matricial, nunca ouvi falar. As equipes de saúde também, na maioria, não sabiam o que era. Então, esse período de 2010 a 2013, nós começamos desenvolvendo algumas atividades, mas eu digo que para vocês, falando a verdade mesmo, até mesmo com pouca fundamentação teórica. Ali em meados de 2012, nós começamos, não, para aí, tem algo mais, né? NASF não é só fazer grupo, o NASF, ele não tem um lugar físico. Então, o que é NASF? E ali, em meados de 2012, nós começamos mais nessa busca, realmente pela parte teórica do estudar, né? 2013 passou a modalidade federal e veio a avaliação do PEMAC. Nós contratualizamos o PEMAC, o que é de grande valia. Depois, mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do AMAC na reestruturação do processo de trabalho. E aí, um outro marco para o NASF, de Balneário Pissarras, foi a residência multiprofissional da Univale, que foi contratualizada no ano de 2015, né? No início, também, ninguém sabia como, por quê e por onde, né? Mas, juntos, foi um processo no qual todos crescemos, eu vou falar um pouquinho mais adiante também. E aí, o ano de 2016, com a participação da residência da Univale, nós começamos, realmente, o processo de reestruturação da equipe e do nosso processo de trabalho. Por que reestruturação da equipe? Porque, até ali, nós ainda éramos serviço especializado e equipe NASF. Então, eu fazia parte da clínica, no serviço especializado, da fisioterapia, enquanto fisioterapeuta, a fonoaudióloga, né? A nutricionista, a psicóloga e tínhamos poucas horas para a NASF. Então, com a vinda da residência, muito das ações do NASF foram feitas pelos residentes com a supervisão dos seus preceptores à distância, né? Porque nós não estávamos o tempo todo em campo. Hoje, as categorias profissionais que compõem o NASF, em Balneário Pissarras, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, profissional de educação física e contamos com o apoio de uma naturóloga. Cada categoria tem um profissional do município, né? No caso, a fisioterapia, nós contamos com dois residentes. Na fonoaudiologia, dois residentes. A nutrição, hoje, dois residentes. Profissional de educação física, nós temos um residente. E o psicólogo, no momento, três residentes. A primeira turma da residência encerrou as atividades agora em março de 2017. E aí tá, esse monte de profissionais, né? Como gerenciar? Como eu falei, eles chegaram em 2015. Aí o discurso das unidades de saúde, o discurso de parte da gestão é que mesmo com muitos profissionais, ainda se tinha pouca resolutividade. E muito se colocava em números, nas filas de espera para psicólogo, para fonoaudiólogo, na fila de espera para fisioterapia, na grande demanda para atendimento domiciliar, né? Então, foi quando a Aline, na época fisioterapeuta, na época coordenadora do NASF, me chamou em maio de 2016 e me pediu se eu assumiria a coordenação. Por conta de ela estar fazendo trabalho na gestão, enquanto compras, projetos da Secretaria de Saúde, ela não tinha tempo para estar se dedicando em campo. E eu, bravamente, aceitei essa tarefa, né? Fiquei bastante feliz, acredito muito no SUS, acredito muito na proposta do NASF, então eu estou enquanto coordenadora desde maio de 2016. E aí nós começamos a nos aproximar da gestão, para que a gestão entendesse o que é NASF, né? Que não é aquele monte de profissional para apagar fogo e para apagar a fila de espera. Tá, mas e como que tu vai organizar tudo isso? Então, no ano de 2016, nós fizemos, no final do ano já, baseado numa experiência do município de Brusque, em trocas com a Univale, a formação de mini-equipes de NASF, né? Com as referências. Porque no início, uma equipe, ela era responsável por uma unidade, nós não conseguíamos dar uma cobertura de 100% NASF, né? E com a formação de mini-equipes, hoje nós conseguimos dar uma cobertura, sim, de 100%. E aí, cada mini-equipe, ela é formada, então, por um preceptor e três residentes. E a naturóloga, sempre que necessário, é solicitada. Então, nós temos a mini-equipe 1, que faz a cobertura dos bairros Centro e Santo Antônio. A 2, Bela Vista, Itacolomia e Morro Alto. Então, aqui nós temos três ESF, né? Em duas unidades de saúde. E a mini-equipe 3, Nossa Senhora da Paz, 4, Nossa Senhora da Paz, 8 e Nossa Senhora da Conceição, também. Três estratégias de saúde da família em duas unidades. A dinâmica, a divisão dessas mini-equipes e dos territórios, ela foi baseada na demanda. Então, nós pensamos qual a demanda de um e qual a demanda de outro. E tentamos equilibrar, então, uma demanda alta com uma demanda não tão alta. Para que essa equipe não fique sobrecarregada e que consiga também estar desenvolvendo o seu trabalho. E aí, nós temos um diálogo bastante importante, significativo e que eu digo a todos, que faz a diferença entre as mini-equipes e a coordenação. Eu não consigo ter o contato diário com todos os profissionais da mini-equipe. Então, eu tenho como referência os preceptores. Nós temos um diálogo bem franco, bastante horizontal, de igual para igual. Todos somos profissionais, então, não existe uma hierarquia além da administrativa. E nós procuramos, então, sempre estar ouvindo e atendendo as necessidades desses profissionais, porque eles estão em campo. Então, eu acho bem importante que todas as equipes NASF se aproximem da gestão, levem para a gestão o que é o NASF, que sai da parte assistencialista, deixa o modelo biomédico um pouquinho de lado e esclareça o que é NASF, para que é NASF e no que o NASF pode agregar. E somado a isso, que se aproximem das suas coordenações, que se percam um pouco aquilo de, ah, a coordenadora. A coordenadora é quem briga por vocês, é quem está junto com vocês. Talvez puxa a orelha aqui, ali, mas é quem está junto com vocês e que conhece o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí, então, como a proposta de hoje que eu trouxe, é falar um pouquinho sobre a reestruturação do nosso processo de trabalho, a base principal, o AMAC. É preconizado que se faça pelo menos uma avaliação ao ano. Nós estamos tentando fazer mais avaliações, porque nós precisamos sempre estar revendo o que está sendo feito, o que não está sendo feito, no que nós precisamos melhorar, nas nossas planilhas de intervenção. O que eu fiz, o que eu não fiz, se eu não fiz, qual o motivo, se ainda é válido, então estar sempre reavaliando. Esse é o nosso desafio para 2017, a reavaliação. Aí, a residência multiprofissional veio a somar muito nesse processo, como eu já falei antes, porque nós conseguimos unir o saber científico de uma universidade com o nosso saber técnico lá da ponta, com a realidade, porque o que os livros dizem é lindo, a teoria, mas e a realidade? Quando eu estou lá em campo, o que é possível? De que forma que eu posso? Então, a universidade nos ajuda muito a instrumentalizar o que está na teoria. Fizemos a divisão, então, das equipes de serviço especializado e NASF. Como eu falei, nós começamos o ano de 2017 com uma equipe exclusiva NASF. Então, hoje nós temos a retaguarda, a NASF em todas as equipes, com essas mini-equipes formadas, e temos a retaguarda do serviço especializado. Então, quando eu não consigo resolver algo na atenção básica, eu tenho profissionais de referência no serviço especializado, não sobrecarregando os profissionais do NASF. Importante demais, na reestruturação do processo de trabalho, o apoio da gestão. E por isso, como eu falei antes, a gestão, ela precisa saber o que é NASF. Aqui veio o NASF, e aí ela passará a apoiar. E uma reaproximação das ESFs, como antes nós fazíamos o serviço especializado, eu era atalita, fisioterapeuta da clínica e do NASF. E pouco fazia de NASF. Então, as pessoas lembravam de mim quando aparecia uma lombalgia, uma bursite, uma faceite, um AVC, mas não lembravam de mim enquanto promotora de saúde, fazendo outras ações. E aí, nós nos questionamos muito no ano de 2015, 2016, quais seriam as estratégias para estarmos aproximando das equipes. Que as equipes entendessem ao que viemos, que as equipes entendessem que nós não estamos ali para fiscalizar o trabalho de ninguém. Ao contrário, nós viemos agregar com aquelas equipes, nós queremos ser parte, nós somos apoiadores das equipes. Então, nós não estamos ali amando da gestão para fiscalizar, para ver o certo e o errado. Nós estamos para somar que o certo aconteça. E aí, então, como eu falei antes, a formação das mini-equipes, que fez bastante diferença. Nós começamos a atuação dessas mini-equipes agora, em março. Efetivamente. E nós já temos, assim, o discurso das enfermeiras, de profissionais, da estratégia, de que fez a diferença. Que hoje eles percebem a presença do NASF. Que até então, o NASF era algo, assim, ainda meio surreal. Que fazia ações importantes, mas muito pontuais. E hoje não. Hoje a cobertura do NASF, ela está bem mais próxima e mais resolutiva. E aí nós começamos um outro desafio, né? Que foi a elaboração do cronograma mensal junto das equipes apoiadas. O planejamento. Por quê? Até ali, 2015, meados de 2016, nós, NASF, fazíamos as ações e ofertávamos as ESFs. Naquele discurso, assim, ah, já que não pedem, eu vou fazer. E fazíamos no tempo disponível que tínhamos. O que não era grande tempo também. E aí, o NASF é apoio. O NASF é para ir de acordo com a demanda do território, a demanda da estratégia, de acordo com as solicitações da estratégia. Tá, mas a estratégia sabe a que nós viemos? Será que a estratégia tem entendimento das minhas possibilidades enquanto profissional de saúde e não só enquanto fisioterapeuta, né? Começamos aquele trabalho de reaproximação e aí passamos a fazer a elaboração do cronograma mensal das equipes junto. Então, com base na demanda do território, com base na demanda da estratégia de saúde da família, com base nas necessidades que essas equipes nos apresentavam. A participação nas reuniões de equipe, né? Ela está bastante efetiva. No ano passado, também, nós procurávamos ir ao menos uma ao mês. Agora, não. Agora, nós estamos de forma quinzenal nas reuniões de equipe. Com o espaço NASF, estamos fomentando bastante a discussão de casos, né? Que a reunião de equipe, ela não se torne um centro de informes, que ela seja produtiva, né? Que ela não seja discussão. Existem problemas a serem discutidos da equipe, com certeza, mas e os problemas dos usuários, né? Aqui, nós temos que atentar mais naquele momento. Então, nós estamos buscando muito isso e também estamos tendo bastante resposta. Temos a reunião quinzenal, então, dos preceptores da minha equipe com a coordenação NASF. Essas reuniões, elas trazem a demanda delas, né? Eu coloco a minha demanda enquanto solicitações que me veem da atenção básica, da secretaria de saúde, da coordenação da estratégia de saúde da família. E aí, fazemos ali também uma troca de figurinhas, né? O que está dando certo numa mini equipe? O que ela pode contribuir no trabalho de uma outra mini equipe? Então, uma é muito organizada na parte burocrática, na parte de registros. A outra é muito criativa, né? Então, vamos somando isso para que nós tenhamos daqui a pouco uma igualdade de oferta, apesar das diferenças de território. Então, eu faço aqui um breve adendo de que quando se fala na igualdade de ofertas, né? Não necessariamente a oferta precisa ser igual. Nós temos que ver o território. Então, o que eu vou oferecer, né? Mas eu falo a qualidade de ofertas, não em quantidade, qualidade de ofertas, né? Que eu posso ofertar o mesmo a todas as equipes, cada uma com as suas peculiaridades. E aí, uma reunião bimestral da equipe NASF toda com a coordenação. Ah, isto aqui, eu digo para vocês que ano passado nós fazíamos reuniões semanais com toda a equipe NASF, que hoje engloba os profissionais do município e os residentes. Este ano, a proposta de reuniões bimestrais por conta da demanda de uma série de serviços burocráticos e da demanda das mini-equipes, nós não conseguimos fazer a bimestralmente, tá? Mas não saiu da proposta, então ela será executada ainda. E aí, nós temos o profissional NASF como referência para algumas ações, né? Então, quando eu preciso de algo, quem eu chamo? Ah, é bem importante de que se esclareça os papéis. Quais são os papéis da ESF? Quais são os papéis do NASF em geral? As atribuições em geral dos profissionais do NASF? E também quais as atribuições específicas? Então, para certas ações, quem eu aciono? Com quem eu faço contato? Grupos de WhatsApp, né? Nós temos aqui a tecnologia a nosso favor, mas às vezes também nos deixando de cabelos brancos, vamos ser bem sinceros, né? É uma ferramenta bastante resolutiva, né? Então, eu estou aqui em Florianópolis e há pouco resolvendo questões do processo de trabalho que estão acontecendo lá em Balneário Psarras. Então, nós usamos muito, né? Só que nós também colocamos aos nossos profissionais assim, vamos ter a certeza de que isso será lido no momento? Não. Então, se for algo que demande alguma urgência, que precise ser resolvido agora, que eu entre em contato por uma ligação telefônica, por um outro meio, para que eu garanta naquele momento. porque não necessariamente o profissional vai estar de olho no celular o tempo todo, né? Nem é o ideal, o esperado. Aí nós temos um caderno de registro das solicitações e das atividades realizadas e também dos imprevistos. Por quê? Ainda se tem, nós vamos falar ali adiante, muito do modelo biomédico, do modelo assistencialista e aonde muitas gestões ainda cobram números. Então, se eu não faço 100 atendimentos em uma semana, eu não estou produzindo, vírgula. No caso do NASF, nem tudo são números. Mas de que forma? Além do registro no prontuário eletrônico, além do registro na CELC, que hoje é o sistema que nós usamos de informatização no município, com link com o ESUS, de que forma fazer isso? Como que eu vou justificar, por exemplo, um grupo que não aconteceu? Então, nós temos um registro aonde todas as atividades, as solicitações, elas são registradas. No caso, hoje eu cheguei para fazer uma sala de espera na poericultura. Essa sala de espera não aconteceu porque não havia crianças. Então, esse tipo de registro é bem importante para justificar tanto o feito quanto o deixado de fazer. Aí, o registro em prontuário eletrônico e a produção ESUS-CELC. O reconhecimento do território. Então, como eu falei, até 2015, as nossas ações que aconteciam, elas eram resolutivas, mas elas eram muito isoladas. NASF de um lado, ESF do outro. Nós tínhamos a nossa oferta e não necessariamente a nossa oferta era o que a estratégia esperava, muito porque nós também não conhecíamos o território. E eu falo o território, não só a parte física, mas quem mora ali. Quais são os pontos de apoio que eu tenho? Quais as potencialidades? Quais as fragilidades? Então, este é um processo que nós também estamos amadurecendo de reconhecer o território em que nós estamos atuando. Aí, visitas domiciliares compartilhadas, seja entre profissionais do NASF somente ou entre profissionais do NASF com a ESF. E aí, particularmente aqui, nós temos um projeto de avaliação multidimensional do idoso, onde vai a equipe NASF e a equipe da DSF, sendo elas enfermeira e agente comunitária de saúde. E nós fazemos uma avaliação global desse idoso. Vieram algumas críticas no sentido de que, assim, certo, mas o NASF é para promover saúde. E vai promover saúde com pessoas de 80 anos? Sim! Porque hoje, os nossos idosos em Pissarras de 80 anos são pessoas ígidas, não são pessoas adoecidas. Com o aumento da expectativa de vida que nós temos, nós precisamos, sim, ofertar ações de promoção de saúde aos idosos. Então, nestas visitas, nós não estamos em busca de doença, mas nós estamos em busca de promover qualidade de vida. Por exemplo, ah, mamãe, não falo mais com a mamãe porque a mamãe é surda. Só que a mamãe está na minha esquerda e eu estou falando para frente. Ela não me enxerga. Se eu percebo isso numa dessas visitas, eu oriento a família de quê? Se ela falar de frente com a mãe, a mãe vai compreender. Não é promoção de saúde? Não é qualidade de vida? Então, eu preciso, porque tem um déficit no teste do sussurro, esse é onde eu fico atrás. Preciso de uma audiometria? Eu preciso de um aparelho auditivo? Não necessariamente. Eu preciso de orientações. E isso, quando nós vamos em loco, é mais fácil de ser percebido. Aí, os atendimentos individuais específicos, os individuais compartilhados, a discussão de caso, os projetos terapêuticos. E aqui, nos atendimentos compartilhados, nós temos também, agora, os atendimentos coletivos compartilhados. Então, principalmente a psicóloga e a fonoaudióloga, elas têm feito atendimentos compartilhados com um grupo de escolares, com a mesma queixa, com um grupo de pessoas com humor deprimido. Então, elas estão fazendo também atendimentos em grupo compartilhados, não grupos terapêuticos, mas triagens. As salas de espera, eu acho que é uma das ferramentas mais fantásticas que nós temos, mas nós precisamos fomentar muito isso no nosso usuário, de que ele não vá à unidade de saúde só quando ele precisa de um remédio, quando ele precisa de uma injeção, quando ele precisa de uma consulta médica ou odontológica, que ele tenha oferta de saúde, além da parte da medicalização, que ele vá em busca de conhecimento. Então, hoje, nós temos nas unidades de saúde, salas de espera, com temas pertinentes à saúde, algumas datas específicas da saúde, esclarecimento de alguns temas a pedido das estratégias ou da própria população. Os grupos terapêuticos, então, um dos que eu vou estar adiante, a oficina da coluna, para aquelas lombalgias crônicas, cervicalgias crônicas, que não precisam estar na clínica de fisioterapia. Grupos de educação e saúde, ações intersetoriais. As ações intersetoriais, nós temos, por exemplo, hoje um grupo de escuta em parceria com a educação, porque a nossa demanda para a fonoaudiologia e psicologia é muito grande de escolares, né, déficit de aprendizagem, hiperatividade e tal. Então, nós mudamos um pouquinho o caminho, aproximamos as escolas das estratégias e hoje, mensalmente, uma equipe NASF e da estratégia faz um contato com a escola e tem um período para discussão de casos, de comportamento em sala de aula, de casos que eles suspeitam que precisa de algum atendimento, algum encaminhamento e depois dessa conversa, os que necessitam de acompanhamento, eles têm um acompanhamento sistemático lá na atenção básica, não um tratamento, um acompanhamento com reavaliações periódicas e após um determinado período, aí sim, se não teve resolutividade na atenção básica, ele é encaminhado para o especialista. Atividades do programa Saúde na Escola e apoio nas ações comemorativas da saúde. Até aqui, em relação, antes de mostrar o cronograma, em relação aos atendimentos compartilhados, aí as salas de espera, em Pissarras, nós começamos a perceber um pouco mais da resolutividade na atenção básica. Não conseguimos ainda quantificar isso, é o próximo passo, mas quando em reunião com algumas enfermeiras, nos colocam que hoje sobra vaga do ortopedista, hoje sobra vaga do cardiologista, desde que nós começamos esse atendimento diferente, as minhas vagas para o especialista, que antes eu tinha pilha de espera, diminuíram. Ou no caso de mães que levam o filho ao pediatra, porque o filho está muito agitado, porque ela acha que o filho é hiperativo. E na sala de espera está acontecendo uma oficina do brinquedo, com a participação dos profissionais da estratégia e do NASF, e a psicóloga, a fonaudióloga, o fisioterapeuta fazem uma conversa com essa mãe, fazem uma avaliação ali da criança, interagindo com o brinquedo e com outras crianças e percebem, fazem a partir da avaliação clínica e mostram a essa mãe que essa criança não é hiperativa. Dão as devidas orientações e mantêm o monitoramento. Então, essa é a resolutividade que se espera na atenção básica. não é quando nós queremos ser resolutivos, não é simplesmente conseguir uma consulta, conseguir um encaixe, conseguir um exame. Não, nós temos que pensar em resolver problemas ali, em pegar os problemas ali antes que eles criem pernas para o serviço especializado. E aí, eu vou mostrar aqui, então, um exemplo de cronograma mensal de uma mini equipe, tá? Onde elas fazem por legenda, colorido, por quê? Uma semana, a mini equipe fica numa estratégia, a semana toda. na outra semana, ela vai para outra estratégia. Então, a minha, a presença da equipe NASF, ela é quinzenal na estratégia. E junto a isso, tem as outras ações feitas fora da estratégia, né? Nós temos algumas ações na academia da saúde e temos também os nossos compromissos junto à Univale. Então, dessa forma aqui que nós estamos estruturando o nosso cronograma. E aí, os principais desafios, né? Modelo biomédico, eu acredito que é um desafio para todas as equipes, né? Não só por parte dos usuários, mas também de alguns colegas de trabalho, aonde eles não percebem que uma queixa de lombalgia pode ser resolvida num outro espaço, que não a clínica de fisioterapia, aonde eles não percebem que uma queixa de surdez pode ser resolvida exceto o uso de um aparelho auditivo e uma audiometria, né? A coordenação horizontal, então, como eu falei, eu procuro estar o mais próximo possível, né? Das mini-equipes, eu procuro ter o máximo entendimento possível e eu percebo que nós estamos conseguindo hoje uma aproximação horizontal também com as estratégias. Então, nós já conseguimos desmistificar um pouco aquilo de que ah, o NASF chegou. Não, hoje algumas já ficam ah, oba, é semana do NASF, né? Tudo por conta, eu acho, dessa horizontalidade, porque muitas vezes nós pensamos na horizontalidade do cuidado somente com o usuário, mas e a horizontalidade do cuidado com a nossa equipe, né? O nosso trabalho no dia a dia, ele não precisa também seguir os mesmos preceitos que nós colocamos para que sejam seguidos junto aos usuários. O trabalho em equipe, né? É a chave principal. A Michael Jordan já dizia que o talento ganha jogos, né? Mas que o trabalho em equipe ganha campeonatos. E eu digo a vocês que assim, dia após dia, isso a gente tem percebido em Pissarras, né? Que é essa aproximação com as ESF, essa aproximação com a atenção básica, a reestruturação que nós tivemos no departamento de atenção básica, a aproximação com a gestão, então nós estamos realmente conseguindo fazer um trabalho em equipe e estamos em alguns pontos já, eu diria para vocês ganhando campeonatos, em outros ainda ganhando jogos, né? Mas sempre com o pensamento nisso, nós estamos em busca de campeonatos, então nós precisamos fortalecer o nosso trabalho em equipe, né? Nós temos que cuidar com os melindres, ah, eu preciso aceitar críticas, eu preciso aprender a fazer críticas construtivas, e aí o outro também grande desafio é o apoio matricial no cotidiano, né? Tanto para nós que prestamos esse apoio, quanto aos que recebem, né? Ele ainda é muito pouco entendido, os profissionais tanto do NASF quanto da ESF em geral, eu acho que precisam ir um pouco mais em busca disso, o que é o apoio matricial, o que é a clínica ampliada, e aqui eu não falo profissionais NASF e ESF só de balneário e psarras, eu falo num geral, porque a partir do momento que nós entendemos um pouco mais o que é o apoio matricial, nós conseguimos nos despirar um pouco do modelo biomédico, né? Nós deixamos um pouco de ser assistencialistas, eu coloco sempre que eu preciso tirar o meu jaleco de fisioterapeuta e vestir o meu jaleco de profissional de saúde, né? Então não é porque eu sou fisioterapeuta que eu não sei orientar um idoso com queixo de surdez? Da mesma forma que a fonoaudióloga, ela precisa ter algum entendimento sobre uma lombalgia, sobre os hábitos viciosos da postura, sobre os hábitos viciosos com alimentação, com a falta de atividade física, então nós precisamos nos enxergar enquanto profissionais de saúde, é o primeiro passo para que nós consigamos fazer o apoio matricial. E aí as nossas conquistas? Várias. Eu digo que eu sou muito feliz por participar do NASF, especialmente do NASF, de Balneário Pissarras, e eu fico muito feliz quando nós começamos a conversar sobre e percebemos que hoje nós temos várias conquistas, né? Como a aproximação ao que o Ministério da Saúde preconiza, né? Então nós estamos em busca, assim, de fortalecer a parte teórica, nós precisamos ter entendimento, mas nós estamos em busca também de instrumentalizar esse teórico trazendo para a prática. O espaço de discussão sobre o NASF com a ESF e com a gestão, então todos nós nos abrimos ao diálogo, vamos parar, vamos conversar sobre, né? Para tudo e recomeça. A residência multiprofissional, como eu falei no início, uma grande conquista e um divisor de águas, né? Tirou muita gente da zona de conforto, acabou tirando a gestão da zona de conforto por conta de ter que fazer uma equipe especializada, de nós termos que dar mais retaguarda a esses residentes que ali estavam, a formação de mini-equipes e o reconhecimento gradual do que é NASF e qual o seu papel na rede, né? Que NASF não é aquele prédio branco que tem em Pissarras onde você vai no ginecologista, onde você vai no fisioterapeuta, não. NASF, ele não tem um espaço físico, né? E ele foi colocado em Pissarras lá em 2010 no espaço físico. Então, nós estamos conseguindo hoje mudar um pouquinho dessa cultura. E aí, para finalizar, eu vou colocar algumas atividades realizadas. Já peço aos meus colegas que não se melindrem, porque eu não conseguiria trazer todas, né? Então, eu fiz um geral. Porque eu acredito que é mais importante nós conversarmos sobre o processo de trabalho do que sobre as atividades somente. Então, ali, junto com algumas ACS, né? Ações de Educação Permanente. Então, nós estamos nos aproximando muito e nós estamos empoderando essas ACS, né? Elas precisam entender o papel delas na estratégia de saúde da família. Elas são os nossos olhos para fora da unidade de saúde. Elas conhecem o território melhor do que qualquer um de nós, né? Elas sabem a forma melhor de abordar os usuários. Elas estão perto deles. Então, assim, ó, para que um apoio melhor do que ter uma boa ACS ao lado, né? Então, nós estamos empoderando e nós temos até uma situação em Psarras, onde nós começamos um grupo, um profissional de educação física, começou um grupo de práticas corporais. Ele era residente, ele encerrou a residência e ele fez o matriciamento de uma agente de saúde e hoje o grupo de práticas corporais é conduzido por ela. E ela tem a supervisão mensal de uma outra profissional de educação física, né? Então, esse é o papel da agente de saúde, não só fazer a visita no portão, né? Aqui algumas fotos sobre o que eu falei antes da avaliação multidimensional do idoso. Nós fazemos, vocês podem perceber aqui, no espaço deles. Então, nós optamos por avaliação domiciliar num primeiro momento, porque esses idosos não aparecem na unidade de saúde, né? A maioria deles fazem acompanhamentos fora de Balneário e Psarras, né? Ainda tinham muito aquela cultura, alguns filhos, de que, ah, o SUS não, o SUS não, então eu pago particular, eu trabalhei a vida toda, eu quero particular, né? E aí nós fazemos a abordagem onde eles estão. Então, alguns permitem a entrada em casa, alguns nos recebem no jardim, outros na varanda. Aqui nós temos algumas fotos do selo social que nós participamos, do Instituto Abaçaí. e essa foto com as velas é de uma ação do Projeto Bambu, onde nós trabalhamos a saúde dos profissionais de saúde, que daria também uma outra web. Por quê? Nós cuidamos dos outros e quem cuida de nós, né? Esse foi o principal enfoque. E a foto embaixo, ali com as cadeiras brancas, é da Oficina do Movimento. É um grupo de neuro, pacientes, né, com agravos neurológicos, que surgiu lá em 2014 por conta da alta demanda na clínica de fisioterapia e de fono. Então, nesse grupo, nós usamos alguns preceitos da dança sênior, né? Então, eu brinco que sentado a gente dança funk, corre, caminha, sobe morro, desce morro, anda de bicicleta. E ele nos trouxe bastante resultado, não só físico, tá? Assim, vários, né? Quanto na socialização e no emocional. Grupos de gestante, né? Todos os grupos que acontecem nas unidades de saúde hoje têm participação do NASF, seja lá em diabético, hipertenso, gestante, há grupos de chantala. E junto na puericultura, como eu citei antes, nós temos a oficina do brinquedo, que está acontecendo em algumas unidades de saúde, na sala de espera, nos dias em que tem a puericultura. Com a reorganização da atenção básica, nós estamos remodelando as agendas, né, para que o médico e a enfermeira façam esses atendimentos preconizados, dos programas preconizados pelo Ministério nos mesmos dias, porque assim o público que estará ali será o mesmo e a abordagem dos profissionais do NASF e da ESF será mais efetiva. Aqui nós temos um outro grupo, dois grupos. O grupo Vida Ativa, que está ali com a nutricionista, onde eles construíram cardápios saudáveis, né, numa busca de hábitos alimentares saudáveis, então todos estão seguindo a um cardápio e as opções de troca, né, o que é bom e o que não é. E paralelo a ele acontece a oficina da coluna. Como eu falei antes, sarras é praia, né, então no verão alguns usuários do grupo pediram se o alongamento e as práticas corporais poderiam ser realizadas na praia. Então eles faziam a oficina da coluna na beira-mar. E embaixo nós temos um outro grupo de convivência também que acontece, o grupo Bem-te-vi, aonde também se trabalha com práticas corporais, princípios da dança sênior e outras danças em geral. Sempre buscando, assim, a promoção de saúde é esquecer um pouquinho a doença, né, então vamos buscar a música, vamos buscar a dança, vamos buscar a leveza, vamos buscar falar de coisas boas e bonitas, né. Aqui nós temos a ação do dia do hipertenso que aconteceu há uns 15 dias, né, então duas equipes fizeram na praça a parte de práticas corporais, orientação de hábitos saudáveis, nós tivemos a presença da naturóloga com a farmácia natural, foi feito o sal de ervas, né, e uma outra equipe percebeu que era necessário fazer essa abordagem da hipertensão na escola, né, porque o hipertenso ele já é hipertenso, ele já sabe que ele não deve usar sal, ele sabe que ele deve fazer atividade física, mas e os adolescentes e as crianças, né, então essa foto onde aparece a nossa fonoaudióloga aqui de jaleco, ela é numa escola onde eles fizeram essa abordagem sobre hipertensão com os escolares. Aqui nós temos a arteterapia e também a baunioterapia feitas pela naturóloga, né, a arteterapia no CAPS e a baunioterapia na beira-mar, ela acontece também nos meses de verão, né, então é caminhada e paralelo à caminhada nós temos dias em que temos a aula de hidroginástica no mar, né, com a educadora física e a naturóloga e com o apoio dos salva-vidas. O grupo de coluna, esse foi o primeiro grupo, essa foto aqui que fica na academia da saúde, esse foi o nosso primeiro grupo, assim, que nós, ah, essa é uma ação de NASF, né, nós saímos da clínica, então esse, conduzido pelo fisioterapeuta doutor Vilmar, esse grupo, ele existe já há vários anos e nos tirou muito daquelas queixas de lombalgia e de cervicalgia crônicas da coluna, da coluna não, desculpa, de dor, né, da clínica de fisioterapia, bem como dores de joelho, dor nos pés, né, pela falta de atividade física. Aí o grupo de caminhada, então sempre nós buscamos nos nossos grupos usar espaços do território, seja o salão da igreja, seja a pracinha, as academias da terceira idade, a própria academia da saúde. Aqui ações intersetoriais, então junto com o CONDICAP, no dia da criança nós fizemos uma oficina de balões, o pedágio da APAI e aqui embaixo a foto do grupo de escuta nas escolas. Ações do dia da voz, então nós procuramos sempre buscar quais as ações que estão no calendário do Ministério da Saúde daquele mês, junto com as estratégias de saúde da família. Este ano nós tivemos a implantação dos conselhos locais de saúde em todos os bairros de Balneário Pissarras e o NASP participou também. Embaixo nós estamos tendo uma sala de espera com uma nossa fonaudióloga residente, muito bem matriciada como fala ela, porque a fisioterapeuta não pôde estar naquele dia e ela assumiu a prática corporal que estava prevista para ser feita pela fisioterapeuta. Então assim, isso é ser profissional de saúde. Nós temos que aproveitar esses momentos para formar o novo, para conhecer o novo, ocupar espaços que antes não eram nossos, mas que hoje nós temos a possibilidade de estar ocupando. E aí nós seremos mesmo profissionais de saúde, seremos profissionais de NASP e ouviremos que estamos fazendo o que nos foi destinado, de junto com as ESFs melhorar o escopo na oferta de ações e também a resolutividade da atenção básica. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Porto Belo, como é realizado o trabalho em grupo, sua formação, participação e montagem do mesmo? Nós temos grupos de diversas formas. Como eu falei, nós temos os grupos terapêuticos e temos os grupos de promoção de saúde, de educação de saúde. Então, os grupos terapêuticos eles vêm muito da demanda do serviço especializado. Há como o grupo de coluna, ele surgiu por uma demanda sim, o grupo de neuro, a oficina do movimento, a oficina da coluna nos bairros também. E os grupos de educação e saúde, eles são formados numa parceria com a estratégia pela demanda que a estratégia percebe e nos solicita. Porto Belo, mais uma vez, com exceção dos profissionais da residência, os profissionais do NASP municipal conseguem fazer o PTS? Sim, todos fazem o desenvolvimento do PTS. E nós precisamos assim colocar que ainda no desenvolvimento inicial se precisa de toda aquela estrutura, mas os PTS eles se desenvolvem no decorrer do trabalho diariamente. O que nós profissionais de saúde precisamos aprender é a registrar. Eu digo a vocês que nós fazemos mais PTS do que nós imaginamos, mas nós não registramos as nossas ações, as nossas metas, o que foi alcançado, nós não monitoramos as nossas ações muitas vezes e alguns PTS passam despercebidos, mas hoje todo o trabalho é desenvolvido por profissionais do município e profissionais residentes. Os residentes fazem parte da nossa equipe de NASP. Porto Belo, mais uma vez, no ESUS é utilizado o prontuário eletrônico ou CDS? É o prontuário eletrônico. Tangara, como funciona o acompanhamento sistêmico? Nós procuramos, tem em casos específicos, cada um na sua especificidade, mas nós estamos em busca de mesmo esse atendimento se faça de forma compartilhada. Então, vamos citar um exemplo, os escolares. Nós tínhamos muita demanda de escolares para psicologia e fonoaudiologia. Começamos o grupo de escuta. A demanda que vai ser acompanhada na estratégia pelas equipes estratégia e NASP, ela é levantada nesse grupo. São feitos seis encontros com os pais e com os escolares na estratégia de forma compartilhada entre os profissionais, principalmente fonoaudiólogo e psicólogo, em algumas situações o enfermeiro. Após esses seis encontros periódicos, se teve resolutividade, vamos manter aqui, de repente, mais alguns encontros, vamos espaçar mais esses encontros, talvez não mais quinzenais, que sejam mensais, bimestrais. Não se teve resolutividade nesses seis encontros periódicos, então vamos fazer a articulação e encaminhar esse escolar para o serviço especializado. Esse é um dos exemplos. Porto Belo, como é feita a avaliação da resolu... Tá, que essa palavra é complicada. Não, Porto Belo, como é feita a avaliação da resolutividade dos serviços ofertados? Isso, como eu falei durante a minha apresentação, esse é o nosso próximo desafio, hoje nós temos tudo no boca a boca, nós temos a sobrou vaga do especialista, então, por exemplo, uma unidade tinha uma demanda reprimida de cem pessoas para consulta com o ortopedista e hoje essa mesma unidade tem vagas sobrando, cinco, seis vagas ao mês para o ortopedista. Esse é um dado e aí, como eu falei, o nosso principal problema é o registro, então nós começamos agora a monitorar o que está nos sendo passado, quem está indo para o especializado, quem está ficando na atenção básica, nós estamos monitorando as agendas do serviço especializado, então nós já, o relato da psicóloga adulto do serviço especializado de que está sobrando vaga, vocês me encaminhem alguém, e a demanda reprimida que tinha antes, então isso é um sinal de resolutividade, e hoje nós estamos estudando de que forma nós vamos quantificar isso, hoje nós estamos mais qualificando do que quantificando. Forquilinha, quem realiza a reabilitação domiciliar nos acamados do município, é o fisioterapeuta do NASF? Não, no caso dos acamados, a solicitação é feita pela estratégia, é feita uma visita compartilhada entre os profissionais do NASF e da estratégia para uma primeira avaliação, e se o profissional do NASF perceber que precisa uma intervenção de reabilitação, nós temos um profissional específico que faz atendimentos domiciliares, tanto em fisioterapia quanto em fonoaudiologia. Mais uma pergunta aqui de Porto Belo, antes da chegada da residência, eram realizadas essas atividades no NASF municipal, visto que a referência de uma equipe era para todas as unidades? Em menor número, como eu falei antes, nós tínhamos ações pontuais, em espaços, nem a maioria das ações não era realizada em espaços do território, então nós usávamos o auditório da Secretaria de Saúde, usávamos o que se chamava no passado o auditório do NASF, a Academia da Saúde, então nós tínhamos o NASF como um serviço paralelo e não como um serviço de apoio, isso até um pouco antes da residência, ali em 2014, daí em 2015, nós começamos a nos aproximar e fazer algumas ações junto com a estratégia e a partir ali de 2016 que aí sim nós nos apropriamos do que é o NASF no seu ser feito. Temos mais uma pergunta de Forquilinha, quem realiza a psicoterapia na parte da saúde, existe profissional fora a NASF que realiza esse trabalho? Sim, nós temos no serviço especializado, começou agora no ano de 2017 que nós separamos equipe NASF e equipe especializada, então nós temos psicoterapia infantil e temos psicoterapia adulto no serviço especializado fora o serviço DOCAPS, que aí é para casos um pouco mais complexos. Certo, o pessoal de Porto Belo que está escrevendo para a gente, vamos ver se vem mais alguma pergunta deles, vamos aguardar um pouquinho. Certo. Ah, então, pergunta aqui do pessoal de Porto Belo, é realizado o matriciamento dos casos após o atendimento especializado? Sim, ainda em partes, né, estamos amadurecendo bastante isso, porque muitas vezes vai para o especializado, ia, né, para o especializado e não voltava, então agora não, nós estamos colocando protocolos aonde ele vai permanecer um tempo no serviço especializado, porque ele não é do serviço especializado, ele é do território, a referência dele é a unidade de saúde e aí está sendo feita a devolução gradativa desses pacientes às unidades de saúde que manterá, né, o acompanhamento longitudinal. Isso aí, depois só o pessoal de Porto Belo aqui completou a discussão do caso após esse atendimento, se vocês realizam, acho que já foi contemplado aí pela sua resposta. Isso. Bom, é, são essas as perguntas aqui que foram registradas, a gente primeiro gostaria de registrar aqui e agradecer a participação de vocês, bastante perguntas, isso é muito importante para esses momentos de troca de experiência, tá, muito obrigado mesmo. Thalita, se quiseres deixar alguma mensagem final, fazer o seu encerramento, fique à vontade. Certo. A principal mensagem, o que eu citei do Michael Jordan, né, de que o talento ganha um jogo, né, mas de que o trabalho em equipe ganha campeonatos, né, então que nós busquemos amadurecer muito o trabalho em equipe, o estar perto, o criticar, o ser criticado, né, e que busquemos muito a estratégias para estar instrumentalizando a UNASF, o ser NASF, que acreditemos que mesmo muitas vezes ouvindo de algumas estratégias, ouvindo de algumas gestões, né, ah, o NASF não trabalha, o NASF vive em reunião, os profissionais do NASF estão o tempo todo para cima e para baixo, os profissionais do NASF são malandros, né, vamos levar isso assim, como espera para ver, né, porque junto com a estratégia, a partir do momento que nós acreditarmos nessa parceria, nós teremos a resolutividade esperada para a atenção básica, mas os primeiros a acreditar precisamos ser nós e muitas vezes nem nós mesmos acreditamos e muitas vezes nem nós mesmos conhecemos ao que viemos, né, então vamos buscar isso porque nós criticamos o SUS, criticamos o sistema, mas e o que eu estou fazendo para melhorar o sistema? O que eu estou fazendo para melhorar o SUS? Né, lembrando de que hoje nós somos parte do SUS que é ofertado ao nosso usuário, né, então que pensemos nisso e que juntos somos mais fortes, né, então se nós nos dermos as mãos enquanto equipes e junto aos usuários na participação popular, a chance de que não tenhamos sucesso, de que não tenhamos resolutividade, reconhecimento, ela é muito pequena, né, então vamos acreditar em nós e acreditar no trabalho das nossas equipes. Eu agradeço a oportunidade, né, acho muito válida, sempre assisto, sempre participo de cursos, né, e eu acho que esse é um dos caminhos, né, de nós estarmos sempre buscando e agradeço ao Telesaúde por essa oportunidade, né, de estar nos levando dentro de casa, dentro dos nossos espaços de trabalho, um pouco mais de conhecimento. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Thalita. E só o pessoal de Fortulinhas aqui registrou que a dificuldade deles é fazer a gestão compreender que é necessário uma equipe exclusiva NASF para trabalhar em grupo e equipe e que hoje eles precisam realizar trabalhos NASF e individuais, domiciliares, etc. Isso, como eu falei, nós tínhamos muito disso por vários anos, né, e o ano de 2016, Forquilinha, eu digo a vocês, aí do município, de que eu me dediquei muito, tá, em pesquisas, em números, e eu torrava o secretário de saúde, a secretária, nós tivemos três trocas, né, aí desde que eu assumi a coordenação, assim, ó, eu fui demais, eu pedi, ó, eu preciso de um tempinho, eu preciso de um tempinho, ou o NASF é isso, fiz documentos, né, sobre o que é NASF, porque assim, o que nós temos, ele é muito técnico, né, então nós precisamos colocar isso ao entendimento do gestor, que muitas vezes não é técnico como nós, né, tem outras profissões, então assim, ó, vão atrás, busquem, busquem ações exitosas, né, experiências, então eu colocava pra ele, olha, se a gente tiver uma equipe NASF, a gente vai poder fazer isso, vai fazer aquilo, vai diminuir a fila do ortopedista, vai diminuir o número de ressonância, então vocês têm que colocar pra gestão quais os benefícios, porque muitas vezes a gente fica ali batendo, não, eu tenho que ser NASF, NASF não faz isso, não, vamos mostrar o que o NASF faz, tá, em Pissarras nós percebemos muito isso, que quando nós deixamos o discurso do eu sou o NASF, eu não devia fazer, e passamos ao discurso, eu sou o NASF e eu devo fazer, né, nós ganhamos o respaldo da gestão, então assim, ó, se busquem, se prendam na teoria, no estudo, em experiências exitosas, né, cansem mesmo o secretário, cansem a coordenação da atenção básica, levem informações, né, pesquisem, levem artigos científicos, não só google.com, né, vamos buscar um pouco mais o científico, que eu digo pra vocês, que vocês ganham essa briga também. também. Música